E pra deixar acontecer, a pena tem que valer Tem que ser com você, nós livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas e a lua tá cheia Refletindo o seu rosto, dá um gosto de pensar Eu, você e o céu e a noite inteira pra amar E quando o sol chegar, a gente ama de novo A gente liga pro povo, fala que tá namorando E caso a semana que vem, deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém E pra deixar acontecer, a pena tem que valer Tem que ser com você E nós livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas e a lua tá cheia Refletindo o seu rosto, dá um gosto de pensar Eu, você e o céu e a noite inteira pra amar E quando o sol chegar, a gente ama de novo A gente liga pro povo, fala que tá namorando E caso a semana que vem, deixa o povo, fala que é que tem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Pra deixar acontecer A gente liga pro povo, fala que tá namorando A gente liga pro povo, fala que tá namorando E caso a semana que vem, deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser lembrado com você Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você